Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clicker Simulator Se você ainda não for inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho e deixa aquele likezão aí Que é pra estar nos ajudando aí, né? E galera, hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente Que é no caso aí, usando todos os códigos desse jogo aqui Por que é que eu decidi fazer isso, galera? Porque essa semana acabou de lançar uns 5 códigos novos, né? E, véi, só código bom, galera, só código bom Então vamos tá fazendo aqui um vídeo, né? Usando todos os códigos aqui E vamos vendo aí o que é que esses códigos, cada código vai dar aí E tomara que esses códigos aí sejam muito, muito bons, né? Mas beleza, vamos embora, galera Nós estamos com uma meta de 50k de inscritos Então se inscreva aí pra estar ajudando a bater essa metinha, belezinha? Mas beleza, galera, ó Da última vez que eu joguei o jogo aqui Tinha o mundo, se eu não me engano, do sol aqui, ó Deixa eu ver, ó Deixa eu ver se lança mais algum E, galera, aqui, ó Tá bloqueado o mundo do sol, ó Então vamos desbloquear ele, ó Nossa senhora Mas beleza, galera, ó Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu consegui pegar O patch secreto desse mundo aqui, ó Eu consegui pegar o patch secreto desse mundo aqui Em outra conta Só que eu tinha passado pra essa, se eu não me engano, né? Então vamos entrar aqui, ó Vamos desbloquear esse mundo Ok E eu peguei dois patch secretos, na verdade Com minhas contas que eu deixo aqui nesse jogo farmando, né? No jogo aqui E eu consegui pegar, se eu não me engano Dois patch secretos desse daqui, ó Desse daqui E, galera, não tava tão difícil de pegar ele E agora parece que aumentaram aqui a dificuldade, tá vendo, ó Antigamente tava 0, 0, 0, 1% Agora aumentaram a dificuldade Eu acho que ficou mais difícil Mas beleza Vamos ver aqui quantos existem, galera Existe 2.747 patch desse secreto aqui no jogo Então como eles viram que muitas pessoas estavam pegando Acho que eles aumentaram, no caso aí A dificuldade, a raridade de pegar esse patch E também eu consegui pegar aqui, ó Vários desse patch aqui, ó Que eu acho que é aqui, no caso, o divino Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Ah, sim, galera Esse patch aqui, ó Esse patchzão aqui Eu peguei vários dele E deixa eu ver se ele é de craft aqui Se dá pra fazer uma evolução dele, ó Deixa eu ver aqui Beleza Ih, galera, dá pra fazer a evolução dele também Olha só que da hora Vamos vir aqui, então E vamos fazer a evolução desse patch aqui Que eu quero ver como é que ele tá, né? Eu nem me lembro mais, galera Mas beleza Vamos embora Bora, bora Aí, bora Nossa, galera Ficou muito lindo O que é isso, véi? Vamos lá Deixa eu vir aqui, então E deixa eu ver Deixa eu equipar aqui, no caso Esse patch aqui, normal Só que ele tá o Wemble E deixa eu equipar o craft dele, né? Aqui, ó Ih, só existe 4.500 Galera, tá muito raro Mas beleza Vamos ver aqui Galera, ó o patch como é que ficou, ó Parece que tá carregando alguma coisa ali nas costas O que é isso aqui, véi? Ih, galera Tem uma pérola aqui, ó É como se fosse uma pérola, tá vendo? Acho que é uma pérola Nossa, que patch da hora, véi Que isso? Aí vem a evolução dele Ele virou uma fênix, ó Tá vendo ali, ó Virou uma fênix, galera Que isso? E tá carregando, ó Tá do mesmo jeito ali, ó Carregando uma pérola também, ó Muito, muito da hora Ó aquilo ali, véi Só que muda de lugar, né? O patch ficou muito, muito irado, véi Olha pra isso aqui Você tá maluco muito brabo, galera Que que é isso? Mas beleza, galera Vamos ver também agora esse patch secreto aqui Que eu tô doido pra ver como é que ele tá Nem eu li ainda, né? Mas beleza Olha pra esse... Ó É só o fênix, né? Uma fênix do sol, no caso aí Algo do tipo Deixa eu ver aqui, galera Olha esse patchão aqui, ó Cê é doido Muito brabo Ó as asas aqui, ó Saindo fogo, véi Saindo fogo aqui das asas Eu nem tinha reparado Meu Deus do céu E é um patch chip de constelação, ó Ele tá aqui no sol Ó Ó que da hora, véi O patch tá em cima do sol E aqui tem todos os planetas que existem, né? No caso aí Que nós sabemos Véi Que loucura É só isso aqui, ó É como se fosse a constelação aí No caso dos planetas e tudo mais Muito brabo esse patch, cara E ele tá muito forte, galera 7.47 UD de força Que isso, véi Muito Muito Mas muito brabo Ó o tanto de patch que eu tô aqui Meu Deus do céu, cara Que que é isso? Mas beleza, galera Vamos fazer o seguinte Vamos ir pra uma conta noob, né? Já que tem alguns códigos Que eu já usei nessa conta aqui Então vamos pra uma conta noob Pra nós tá ativando esses códigos aí E galera Olha só que interessante Eu entrei aqui numa conta noob E apareceu aqui O último log de atualização Na minha conta principal Não tinha aparecido E olha que eu não tinha entrado nela Já tinha tempo Mas beleza Vamos ver aqui O que é que vem nessa nova atualização aqui 49, né? Ó, trade name É, no caso aqui, ó Eles mudaram o nome de trade Algo do tipo É, também aqui, ó É, a Seação 7 Eu acho que eles tiraram, ó Complete, place Eles tiraram, pelo que eu tô vendo aqui, ó E também inspirou aqui, no caso O código que eles estavam dando um patch, né? Tinha um código aí que você usava E tava dando um patch, né? Eu acho que inspirou Agora não funciona mais Eles removeram aqui o placar de top global E mudaram Acho que colocaram outro E também temos aqui, ó É, um código de 6 vezes de abrir eggs Que tá, no caso, na comunidade E também aqui 24 horas de clique aqui, ó Que tá acontecendo agora E também buffaram o patch secreto, né? Mas beleza No caso aí veio algumas coisas É, que não mudou Não mudou quase nada aqui o jogo Mas, no caso aí, mudaram Tipo, esses nomes aqui, ó Era pra tá mudado Eu não sei como é que ativa Pra mudar, no caso aqui, ó Mas beleza, galera Vamos continuar, né? O objetivo aqui É focar em usar os códigos E eu já tô aqui Com, no caso, minha conta noob E eu vou tá usando Os códigos aqui nessa conta Vamos ver aqui O que é que eu vou ganhar, né? Nem coletei egg ainda E nem vou coletar aqui Pra sair só certo, ó, galera, ó Vamos coletar um egg aqui Ok, pronto Agora vamos começar A utilizar os códigos Então vamos embora, galera Aqui, ó Vamos ver aqui em códigos E o primeiro código Que eu vou utilizar É esse aqui, ó 325 cliques, né? Vamos ver se tá funcionando Ok Ganhei aqui, ó Uma hora de duas vezes de clique, né? Mas é claro Que os códigos melhores, galera Eu vou deixar por último, né? Mas relaxa Vamos ver aqui, ó Vamos utilizando E vendo o que cada código dá Vamos utilizar o próximo aqui, ó Que é Twitter 100k Então vamos ver aqui, ó Ganhei duas horas de look, galera Que isso, véi? Muito, muito apelão, galera Duas horas de look, véi? Que isso? Meu Deus Imagina você farmar duas horas de look, cara É muito pet bom que vem, hein? Beleza Vamos usar outro código Que é aqui, ó ToqueCodeLook12 Vamos vir aqui Confirmar aqui E, galera Mais duas horas de look Que isso, véi? Tá muito apelão, galera Tá muito apelão Vamos embora Vamos utilizar aqui mais outro código, então Deixa eu só pegar aqui rapidão Beleza Já peguei E o próximo código que eu vou usar, galera É LickClick12, galera Esse daqui é o mesmo É quase o mesmo código do outro, né? No caso, o nome Mas vamos ver o que ele vai me dar aqui Eu acho que é de click Não É duas horas de look de novo Meu Deus do céu, galera Já tô com Já tô com seis horas de look, galera Que isso Que apelação, hein? Galera Você imagina Gastar seis horas de look É muita coisa Mas beleza Vamos ativar mais outro código aqui, ó E esse outro código aqui é 2XLongLook350 Vamos ver aqui o que é que vai me dar aqui, ó É Duas horas de dobro e look também, ó Mais duas horas de look Só que demorou pra aparecer o look ali Então eu tive que ler aqui a mensagem Mas beleza Vamos aproveitando aqui E já vamos pegar o próximo código aqui Esse código parece ser bom, hein, galera? Esse código parece ser muito bom, cara Deixa eu ver aqui, ó LookCode21 Ah, deve ser de look, né? Já no nome do código já diz Deixa eu ver aqui, ó Ó, demora um pouquinho pra aparecer aqui, ó Mas ele atualiza o game Mais uma hora de dobro de look Beleza, galera Esses códigos aí tão dando bom, cara Tão dando bom Vamos ativar mais um aqui, ó Então bora simbora aqui, ó Já peguei o código Deixa eu colocar aqui, ó 400 dobro e look Vamos lá, aqui, ó Ou seja, vai ser de look de novo, galera, ó Deixa eu ver aqui, ó Duas horas? Meu Deus do céu Já tô com 11 horas de look, véi Que que é isso? Que apelativo, cara Meu Deus do céu Vamos ver aqui, então Mais um código E, galera Outro código de look? Como assim, véi? Look5000 Deixa eu ativar aqui, ó O código Mais uma hora, galera Mais uma hora Meu Deus do céu Galera, que isso, véi? Vamos lá Tem muito código Meu Deus, cara Que isso? O jogo tem muito código, ó É duas horas 500k like Agora duas horas de que? Vamos ver aqui, ó Duas horas de dobro e look de novo, galera Que isso? Meu Deus do céu Antigamente ele só colocava um look, né? Nos códigos Hoje em dia ele só coloca um É... Abrir egg seis vezes Algo do tipo Mas, beleza Vamos utilizar o próximo aqui, ó Duas horas 435 look Ou seja, outro código de look, galera, ó Nossa Mais duas horas de look Que é isso, véi? Só look, galera Só look, vamos lá Vamos aproveitar Vamos colocar mais outro E vamos ver o que é que esse código aqui vai dar, né? Bora simbora Código... Não, mais um de look, galera Código de 500k look, né? Vamos ativar aqui, ó Mais duas horas Meu Deus do céu Vai dar um dia de look, será? Vamos ver aí se vai ativar uma hora No caso, um dia de sorte Muito louco, galera Eu acho que tem alguns códigos desses Que eu não usei nem nas minhas contas principais aí, ó E eu nem mostrei pra vocês Nossa Sete horas Galera Sete horas Esse código aqui, ó Deixa eu colocar aqui de novo, ó Twitter 200k look Ele dá sete horas de look Então, se você não usou esse código, cara Eu recomendo demais Sete horas de look Sete horas Sete Simplesmente sete horas Mas beleza Vamos aproveitar E vamos pegar outro look aqui, ó Outro código, no caso E talvez esse aqui seja diferente, né? Vamos ver aqui, ó Vamos ver Parece que é de like esse código aqui Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu colocar aqui, ó 500k like Código 1 Vamos ver o que é que dá aqui Três horas de dobro de look Galera, só tá vindo código de look Vamos ver aqui no final Quantas horas de look Nós vamos estar obtendo aí, então, né? Beleza Vamos aqui pro próximo, ó Vamos aqui pro próximo E já estamos quase chegando Nos códigos novos, né? Então se prepara 550k Code like 2, ó Vamos ver aqui O que é que é esse código Oxi Ah, apareceu um negócio aqui, galera Mas beleza Vamos confirmar aqui Três horas de look Mais três horas, véi Que isso Galera, só tá vindo Código de look, véi Que isso Agora sim, galera Vai vir um código diferente aqui, ó Esse código aqui é bem diferente, ó Vamos colocar ele aqui, ó X6EG É... No caso X6EGGOP Vamos ver aqui, ó Ah, galera Espirou Esse código aqui Se eu não me engano Ele dava aí, no caso Um boost De você abrir eggs Seis eggs No caso aí, né? Por meia Ou por duas horas Ou era mais Mas beleza Vamos pra o próximo aqui, ó Então Vamos aproveitar Vamos pegar esse daqui Deixa eu ver o que é que esse código dá, cara Parecia interessante Vamos ver aqui, ó Hidden X6112 Deixa eu confirmar aqui Ih, galera Tá inspirado também Ué Ah, vou colocar Então vamos pular pra esse aqui, ó Esse código aqui deve ser novo, ó Esse daqui eu acho que tá bom Então vamos vir aqui E deixa eu colocar aqui, ó 15MWord6, né? Vamos colocar aqui Ih, galera O código aqui é muito bom, cara Vai dar aqui, ó 15 minutos de abrir 6 eggs Ou seja, você vai poder abrir 6 eggs aí por 15 minutos Vamos para o próximo aqui, ó Ih, galera Esse daqui também é bom, hein, cara Ó, deixa eu coletar aqui E colocar aqui, ó Hidden Zero Zero não Acho que é O Aqui é um O Ou é um O Ou é um Zero, né? Mas é Hidden Zero Não, acho que é um O Hidden Ou Look Ou Zero Look Algo do tipo, ó E ele vai dar aí, ó 30 minutos de dobro de look Beleza Vamos vir aqui E vamos continuar aqui Agora vamos para os códigos novos, né, galera? Esse código aqui, galera Que eu vou colocar pra vocês, ó Se liga nesse código aqui, ó Foi o código Que era do patch No caso aí O código que eles estavam dando um patch Ó, Limited É, patch 1, né? No caso aí Eles estavam dando um código, né? Um patch no caso Mas agora já tá expirado Então não tá funcionando mais Mas beleza Vamos vir agora para os códigos novos Temos vários códigos novos aqui Deixa eu colocar esse daqui Pra eu ver o que é que vai dar É, 2 glitch Esse aqui é novo, galera, ó 2 glitch Tá vendo, ó Colocou E vai dar aqui Nossa Galera, vai tá dando boost aí, ó De 1 hora De, no caso De gemas 1 hora de dobro de gemas, galera Que isso Que código bom, cara Meu Deus do céu Vamos para o próximo aqui, ó Esse código aqui, galera Tá muito louco Esse nome aqui Se liga, galera, ó É, TGIF Ah, deve ser alguma coisa de GIF Né? Sei lá TGIF 9 Não entendi nada Mas beleza Vamos ver aqui, ó 30 minutos De abrir 6 eggs Esse código também é muito bom, galera Muito bom mesmo Mas beleza Vamos continuando aqui E esse daqui Esse código aqui também é novo É desse último mundo Que saiu aí, ó Então vamos colocar aqui, ó Sol x6 Vamos ver aqui E ele vai tá dando aqui, ó É, 30 minutos De abrir 6 eggs também Então é isso, galera Ativamos aí todos os novos códigos Todos os códigos antigos ainda, né? Alguns que não tá funcionando mais E tudo mais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito Se inscreva, ativa o sininho Deixa o like E nós estamos juntos Valeu e fui